Boa noite. O presidente Jair Bolsonaro quer cooptar o apresentador Danilo Gentili para tentar a reeleição em 2022. Ele ofereceu um ministério, uma diretoria de banco, uma estatal e um kit Covid ao possível concorrente. Vejam agora um trecho da ligação que conseguimos com exclusividade. Eu queria saber se tu topa ser a namoradinha dele aí. Olha Jair, muito obrigado. Eu agradeço o convite, tá bom? Mas eu vou recusar porque eu não tenho perfil para fazer um papel de rachadinha, ainda mais com o Tonho da Lua, né? Eu não sou nem a Raquel nem a Ruth. E outra coisa, eu soube que a produtora do filme também pensou em chamar o Eduardo. Então eu já sei, só por aí já dá para saber que não vai ser um longa, né? Vai ser um curta, né? Bem curtinho, inclusive, né? Como reza a lenda aí. Aliás, qual vai ser a locação do filme? Vai ser aquela mansão de seis milhões ou aquele apartamento aí que você usava dinheiro público para comer gente? Aê, Danilo! Mas tu é todo mentira piadista, né? Tu é uma comedinha mesmo, né? Impressionante. Mas você pode ver que eu também sei fazer piada. Conta essas aí no churrasco que eu fiz para os empresários paulistas. Tá certo? Ó, tu conhece o site do Cavalinho? É o www.cavalinho.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com. Ah, é... Ponto final, tá certo? E mais, o que o pagodeiro americano foi fazer na igreja? Canta pagode, porra! Ah, é pagode, pagode, tá certo? Ué, tu não gostou? Então vê se tu conta a piada melhor aí, porra! Ah, bom, pode deixar comigo então. Você conhece aquela do candidato à presidência que disse que acabar com a mamata e hoje em dia anda de mão dadas com o centrão no shopping? Também tem aquela lá do político que divulgou que a cura da covid é a cloroquina, né? Essa é boa, tem gente que dá risada, mas a maioria chora, infelizmente. Ó, tem uma boa também, tem uma charada boa, tem uma charada boa aqui. Porque o Queiroz depositou 89 mil na conta da Michelle. Você sabe a resposta? Todo mundo quer saber, e tem várias aqui. Isso aí é piada de vaselina. Esses aí são sem graça, porra. Mas agora eu tenho que deixar bem claro que isso aí é tudo fake news para comigo. Mas tá ok. Ô, Danilo, tu quer rápido das respostas, né? Dá pra ver isso daí. A questão dessa ligação é a seguinte, você não quer abrir mão da tua candidatura pra me apoiar nas próximas eleições, não, porra? Vamos mudar esse Brasil, porra. Tu que gosta de falar, pode nos debate no meu lugar, sem problema nenhum. Acerto isso daí contigo. Tu topa? Olha, eu acho que eu prefiro andar de quadriciclo com o Flávio nas dunas do Ceará. Eu acho que é mais seguro, tá bem? Passar bem aí. A seguir, voltaremos com uma ligação do pré-candidato Luiz Inácio Lula da Silva, que também ligou para Danilo Gentili pedindo apoio. Afinal, na política e em Fernando de Noronha, todos sabem que é dando o que se recebe. Boa noite. Fala, minha gente. Gente, eu não poderia encerrar esse vídeo sem agradecer aos meus amigos da STX, Desenvolvimento Imobiliário. Eles que são os apoiadores oficiais do nosso canal. A STX é especialista em incorporação hoteleira e trabalha com as melhores bandeiras de hotel do mundo. Então, acompanhem o canal e fiquem por dentro dos lançamentos dos nossos parceiros da STX e sigam eles na rede social no arroba stx.di. Obrigado e nos vemos em breve.